Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Depois de alguns dias internada ao descobrir um nódulo na perna, Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, recebeu o resultado da biópsia. O exame confirmou um tumor raro e maligno na coxa esquerda, conhecido como sarcoma sinovial. Este tipo de câncer surge nos tecidos moles do corpo, geralmente próximo às articulações, como joelhos e cotovelos. Embora cresça lentamente, ele pode se espalhar para outras partes, como pulmões e ossos. Vera compartilhou o diagnóstico em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 10. Com muita fé e otimismo, ela disse estar pronta para enfrentar a batalha e contou que passará por uma cirurgia na sexta-feira, dia 11, para remover a massa. A operação será realizada em um hospital em São Paulo. A modelo, que completa 49 anos no próximo sábado, dia 12, comentou que passará o aniversário internada, mas com total confiança na cura. Um pouco antes de Vera revelar o diagnóstico, Rodrigo Faro publicou uma foto com a esposa, acompanhada de uma frase reflexiva que dizia o seguinte, que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente. Tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus permite é necessário. E antes da próxima notícia, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo. Cíntia Chagas conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove, do PL, com base na Lei Maria da Penha. A decisão determina que o político não pode manter qualquer forma de contato, seja por mensagens, redes sociais ou pessoalmente. O descumprimento pode resultar na prisão. O casamento chegou ao fim em agosto, após três meses. A influenciadora e especialista em língua portuguesa registrou um boletim de ocorrência contra Lucas, conforme revelou o portal de Léo Dias, que trouxe novos detalhes do caso. Cíntia relatou às autoridades que o relacionamento foi marcado por um padrão de controle e agressão, incluindo biliscões e apertões em partes visíveis do corpo. Ela descreveu episódios em que o ex-marido a agrediu fisicamente, até mesmo na presença de amigos, apertando partes do seu corpo, como ombros e pernas. Quando Cíntia pedia para ele parar, Lucas respondia que estava viciado nesse comportamento, como mostra, inclusive, uma troca de mensagens de antes do casamento. A influenciadora também detalhou ações abusivas, incluindo ameaças de agressões mais graves e expulsão de casa e o controle excessivo sobre suas atividades diárias. O parlamentar monitorava até mesmo momentos triviais, como sua rotina de exercícios. Quando Cíntia decidiu se matricular em uma nova academia, ele reagiu com raiva, alegando que ela havia escolhido aquele horário para encontrar um velho rico. Os relatos de Cíntia são corroborados por testemunhas, incluindo sua assessora, que presenciou diversas situações. O polêmico fim do casamento do jogador Everton Cebolinha do Flamengo. Primeiro, a esposa anunciou a separação e, na sequência, um suposto romance com a influenciadora veio à tona. Isa Ranieri revelou na quarta-feira, dia 9, que ela e o atleta colocaram um ponto final no relacionamento após oito anos juntos e três filhos. Sofia, de seis anos, Pedro, de cinco e Luca, de um. Em um longo texto, ela destacou que crises são naturais em qualquer relação e que, apesar de muito amor entre os dois, isso não foi suficiente para manter a união. Ressaltou que a escolha de colocar um ponto final no casamento veio da necessidade de buscar paz e de respeitar os limites de ambos. Comentou que gostaria de ter mantido a separação em sigilo, mas entendeu que, devido à exposição midiática em torno do casal, isso não seria possível. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 10, o Jornal Extra noticiou que Everton já estaria envolvido com outra mulher, a influenciadora carioca Ivana Bermanelli, ex-mulher do também jogador Luan Almeida do Bragantino. O envolvimento teria começado em janeiro deste ano, ao se conhecerem pelas redes sociais. Após a repercussão da matéria, a assessoria do atleta divulgou um comunicado em que negou que a separação tenha ocorrido em razão de um novo relacionamento. De acordo com o jogador, o término com Isa foi resultado do desgaste natural. Além disso, afirmou desconhecer Ivana. Sua ex-mulher, por sua vez, voltou às redes sociais e expressou surpresa em relação às notícias sobre um suposto envolvimento do agora ex-marido com a influenciadora, apontada como seu novo amor. Também deixou claro que não sabia do suposto envolvimento de Cebolinha e pediu paz por ela e pelos filhos. E é isso, foram estas as notícias e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí um comentário. Se não, deixa o seu like, aperta o joinha e se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê! A gente se vê!